Federação de Esporto Timor-Leste apoia o plano CZD ato preparatleta Rússi Base. Declaração narratou o Rússi Presidente CDTL Afrânio Saber. Confederação de Esporto Timor-Leste e a CDTL, a nessa organização de esporto Ida-NB sai mais uma modalidade desportiva Roto-Roto, não existe. Relaciona o estetimento com o plano Secretário-Estado Juventude no Desporto FOM, a Brão Saldanha não é plano promover desporto sai profissional, não é competitivo Ida-NB qualquer evento. Mas B, a CZD apoia o organização desportiva Roto Ida-NB tem que preparar atletas com essa Rússi categoria juvenil que base. Política, dada atenção CDTL, pode apoio Mós-SZD, ter plano no programa Ida-NB. Leira que não é a Rússi Presidente CDTL, Afrânio Saber Amaral, mas jornalista Roto-Roto te liha na Fátim Dili, segunda-feira. Claro que tem a Secretaria de Estado agora e a Fone, mas a visão ainda que acompanha durante esse setembro e setembro, claro que tem a visão maior de isso. A tecnologia de esporto é profissional e competitiva em qualquer evento que participa. E agora eu acompanho a Fone, a televisão. E agora o governo, o meu mandato agora, é muito o nível de diretor, é o diagnóstico, é o desenvolvimento durante o que acontece a federação. A confederação preocupa com as condições da federação agora. Também está agora, a federação do Nulo, o Registro de Rádio, o Registro de Renatariado. Também não é que aumenta tanto a federação e aumenta tanto o volume, aumenta tanto o plano, o orçamento, o todo. E a federação, a confederação da Fone, o magistrado, o secretário do Estado, o Registro de Renatariado. e tem o governo na política para o INE. Então, eu tenho que fazer a desenvolver uma modalidade esportiva para ver que a política no governo aplica. Então, eu tenho que distribuir o formulário da Federação Seragoto para a príncia. As situações, situações realmente acontecem e a Federação é uma das razões. Esse atletismo, informamos que antes de ter uma das bases de modalidade esportiva para ver que o desenvolvimento atletas seragoto e a organização de esportes seragoto existentes. Há dados. Eu, com a Federação Nacional tenho que distribuir o formulário da Federação Seragoto para a príncia. E no nível, ele é um problema que a Federação Seragoto tem que ler o progresso que acontece durante o fulano e o rosto em rua. E ele já menciona o formulário em 19 fases que a Federação Seragoto tem que ler a situação. Quando a Federação Seragoto não tem que ler o que mais, submete mais a confederação nacional. E o programa essencial que a Federação Seragoto menciona que o recurso humano atleta está a escala prioridade de segundo. Mas o formador está a escala prioridade primeiro. Ele não tem que cada dados não tem que real, ela vai inventar, ela vai solapar. Se ele não é, se ele é menos, deram menos. Também ele não tem volume que o volume não tem que ter. Não tem que ter. Como se ele tem uma plataforma de mapeamento com o equilíbrio o dirigente Seragoto ainda precisa a formação educativa e espalha a tomada que a Federação Seragoto não tem que ler. Fá não encatá que durante a organização de esportos Sirenebe resistiu e notariado Hamotok Tolunolour Senhat mas B Rússia quantidade de hiracne cada tina não tem modalidade de balão que realiza o campeonato nacional também apoia o orçamento Rússia e o governo Fique Madeira Zegedes reportagem desportiva Rússia